Fala pessoal, beleza? Hoje vou falar para vocês a respeito de duas contas e dois cartões de crédito que estão surpreendendo muitos clientes nesse mês de outubro. É galera, estou falando aqui do Mercado Pago e também da Nubank que de fato tem surpreendido vários clientes nesse mês de outubro. Quer saber mais? Então fica comigo até o final desse vídeo, pois vou compartilhar com vocês vários prints de inscritos que foram aprovados no cartão de crédito da Nubank e também no cartão de crédito do Mercado Pago. Mas antes, já quero pedir o seu like nesse vídeo se você gosta de assuntos referentes a cartão de crédito, empréstimos, contas digitais, bancos digitais e muito mais. Se tudo isso é útil para você, então já deixa aí abaixo seu like e aproveita também para fazer parte do nosso grupo de WhatsApp do canal Seveira Cartões de forma totalmente gratuita. Lá você vai tirar suas dúvidas a respeito de cartões, empréstimos, contas digitais e muito mais. Tudo de forma totalmente gratuita. Então apoia esse vídeo, corre lá e aproveite. Bom meus amigos, e nesse início de outubro, vários inscritos foram surpreendidos a respeito de aumento de limite no cartão de crédito e também a respeito da liberação da função Mercado Crédito. E com a Nubank também não foi diferente, né? Nubank também nesse mês decidiu liberar aumento de limite para alguns clientes, função crédito, empréstimos e muito mais, tá? Então fica comigo que a partir de agora vou compartilhar os prints aqui da Nubank a respeito de limites, né? Teve cliente que recebeu a função crédito de primeira com limite inicial daquele jeito, né galera? Limitezinho baixo, né? Como sempre, mas já uma notícia positiva, né? A função crédito finalmente chegou para alguns clientes. Como você pode ver aí na tela, esse limite inicial foi liberado para esse cliente no valor de apenas R$300, né? Mas com relacionamento após vários meses, esse limite pode ser aumentado, tá? Já nesse outro print, como você pode observar, foi um aumento de limite bem legal, né? Aumentou para R$6.100,00. Aumentamos o seu limite. A partir de agora, o seu limite total é de R$6.100,00. Então aqui galera, viram da Nubank, esse aumento de limite aí para esse cliente, na verdade foi bem expressivo, tá? Foi um limite bem legal. E agora a respeito do empréstimo da Nubank. Aqui vocês podem ver nesse print, simule um empréstimo de até R$2.000,00. O valor e as condições podem mudar diariamente devido às nossas análises de crédito, tá? Então, esse cliente aí teve R$2.000,00 liberado de empréstimo na Nubank. Nesse próximo print também você pode observar, mais uma pessoa que teve a função empréstimo disponibilizada pela Nubank. Simule um empréstimo de até R$32.500,00. Então, após essa simulação, pode variar muito, tá galera? Em relação à taxa de juros, né? Pode chegar a 3%, 4%, 7%, 9% e até mesmo 11%, né? Vai depender muito da análise de crédito, né? O banco vai analisar o CPF de cada cliente e aí a taxa liberada de acordo com o CPF de cada cliente. E um detalhe bem interessante, meus amigos, é que é a respeito do empréstimo da Nubank. Vários clientes, antes de estar contratando, né? Eles pedem o comprovante de renda, é isso mesmo. Não é todos, tá? Mas a grande maioria, quando vai contratar um empréstimo, ele solicita aí, né? O comprovante de renda para saber de fato se a pessoa tem como provar que tem uma renda, tá? E outro detalhe também interessante é que não significa dizer que esse valor que está disponível para o empréstimo da Nubank é o que vai ser liberado, tá? Após você contratar, vai passar por uma análise, daí então, após essa análise, você vai saber de fato qual foi o limite disponível para você, tá? Inclusive, não deixe de comentar aqui abaixo se você recebeu, nesse mês de outubro, aumento de limite no cartão e também se foi liberada a função empréstimo pessoal, tá? Deixa aqui abaixo qual foi o valor disponível para você. E agora vamos falar também do mercado pago que nesse início de outubro surpreendeu e ainda continua surpreendendo vários clientes com a função aumento de limite no cartão de crédito e também com a função mercado crédito. Mas antes, se você está gostando do vídeo a respeito de cartões e empréstimos, então já deixa aqui abaixo seu like, isso pode ajudar muito o canal a crescer cada vez mais e trazer sempre novidades para você. Inclusive, o último vídeo que fiz aqui no canal foi referente ao mercado pago, né? Que liberou aumentaços de limite para vários inscritos aqui do nosso canal que também fazem parte lá do nosso grupo de WhatsApp, tá? Vou deixar esse vídeo na tela final para você conferir os aumentos de limites liberados para esses inscritos aqui do nosso canal. Então, por isso é muito importante você fazer parte do nosso grupo para ficar bem informado ali a respeito de novos cartões, empréstimos e muito mais, tá? E sem enrolação, está na tela para você, né? Mais um inscrito aqui que teve um limitaço liberado no cartão de crédito do mercado pago. Vamos aumentar o seu limite de crédito. Seu novo limite estará disponível em até 4 dias úteis. O valor do seu novo limite é R$7.237,00, né galera? Esse inscrito teve seu aumento de limite aqui no canal já faz uns dias, tá galera? E estou compartilhando agora com vocês aqui o print dele. E além do mais, tem também uma amiga aqui do nosso canal, né? Que foi aprovada ontem no cartão de crédito com limite baixo, tá galera? Não foi limite tão alto, porém, ela está com restrição. É isso mesmo, eu quero te falar que até negativados o mercado pago continua sim ainda aprovando. Então se você está na lista de espera, né? Se você está fazendo a movimentação aí da função débito no cartão e também se você estiver comprando no mercado livre, movimentando a conta, fique ligado, pois nos próximos dias você pode ser surpreendido com a função crédito no cartão mercado pago, independente de você estar com restrição ou não, tá? Você pode ser notificado aí com a boa notícia do limite mercado pago. Geralmente de setembro até dezembro, os bancos começam a facilitar a função crédito nos seus cartões e também o aumento de limite, né? Pois esse período é para a pessoa comprar, fazer a movimentação aí nas lojas, né? Tanto em loja física como em lojas virtuais e por isso os bancos acabam liberando a função crédito e aumentando também o limite de vários clientes que estão sempre fazendo a movimentação da conta, ok? E aí na tela você confere o print da nossa amiga, tá? Como vocês podem ver, censurei o nome dela por motivos de segurança, tá galera? Por privacidade mesmo. E ela comentou o seguinte, E hoje eu fui comprar uma sandália no mercado livre, aí perguntou para fazer o cartão. Fui fazer, sendo uma esperança e me liberou 100 reais de crédito. Fiquei besta, kkk, observação, minha mãe sujou meu nome, não me empreste seu nome. Então, como vocês podem ver aí, essa foi a notificação da nossa amiga anônima, né? Que ela conseguiu ser aprovada no cartão de crédito do mercado pago após tentar fazer uma compra lá no mercado livre. E lá o próprio sistema indicou para ela estar solicitando o cartão de crédito, né? Porém, ela foi tentar, sem nenhuma intenção de ser aprovada por conta da restrição que havia em seu nome. E aí, para a surpresa dela, ela teve a função crédito liberado no cartão mercado pago, com limite inicial de apenas 100 reais, tá? Mas para começo tá ótimo, né? Você tá negativado e conseguir um cartão de crédito na bandeira Visa, que é aceito em todo o território nacional, tá bom demais, né galera? Inclusive, tá aí na tela para você o print da nossa amiga, né? Que ela mandou para a gente aí, com o valor de 100 reais disponível no cartão de crédito mercado pago. Então, tá show de bola, né galera? Fica ligado aí na sua conta, pois nos próximos dias, se você ainda não tem o cartão de crédito, você pode ser surpreendido sim com essa notícia da liberação do limite. Então foi esse, meus amigos, o vídeo de hoje referente à Nubank e também ao mercado pago que estão liberando tanto o empréstimo, quanto também o aumento de limite nos cartões de crédito, tá? E agora, antes de finalizar, quero saber se você também foi aprovado no cartão de crédito mercado pago ou se você recebeu aumento de limite também, tá? Da mesma forma, me conta aqui a respeito da Nubank se você recebeu alguma liberação de limite. Lembrando que esse comentário é de grande importância para a nossa comunidade. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês e a gente se encontra no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.